Prazer, meu nome é Flávio Cadegiani, eu sou médico endocrinologista e eu agradeço pela honra de poder apresentar essa modalidade terapêutica que pode ser promissora para a Covid-19. O conflito de interesse meu não tem nenhum relacionado à molécula aqui apresentada, nenhuma das moléculas, aliás. A história começou quando se viu que os homens eram muito mais afetados, de forma muito mais grave, com maior mortalidade do que as mulheres. Isso já ajustado para a presença de doenças, uso de medicamentos, etc. Ou seja, a gente viu que existia alguma coisa que não era simplesmente metabólica, associada ao sexo masculino, que levava a maior gravidade na Covid. Esse achado foi consistente de múltiplos coortes, então isso já está muito bem estabelecido.